Bom dia, vamos estar sendo amarrado, aí que vai cair mesmo, você amarra ele Não, aí não Pode deixar Pode deixar Você vai cair aí na certa Bom dia, mas ele é amarrado, mas ele é amarrado, você vai tentar pular? Então tá Amarrado ele não vai pular não Pode deixar, que eu sei Então tá É só nós dois, velho Vai pedir desculpa o burro, ó Ai, 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 ai Vai atrasar Fica lá, puta, não tá Vai, Deus do céu Eu não falei, eu não falei, eu não falei, eu não falei Ai, quebrou até o dedo, filho da puta Vou dar mal pra você, não tá Eu não vou ir mais, ó, não dá Olha, vai vai Ó, ó Ó, ó gente Aqui eu não venho mais Acabou que isso Acabou que isso Isso não é outra Eu não vou encomparar Eu tô aberto Eu sei que é Nunca mais, eu vim aqui Nunca mais Porque ele é teimoso Teimoso Não tem o teu cair se matar Vem Vai lá, calma o cair o cair e aí o o o o ah meu deus do céu já tá se entregando agora o a 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